Nana neném, que a cuca vem pegar Ai ai, eu tô muito ansiosa pro meu primeiro dia de aula E bem, eu vou conhecer novos amigos, eu tô muito ansiosa Ai ai Ué, cadê a Lini que até agora não desceu? Lini, filha Ah, oi mãe, eu tava lendo aqui um livro pra eu já estudando Ai, que ótimo, então vamos pra escola, já está na hora Você vai tomar algum café da manhã, uma fruta? Eu vou comer uma fruta, mãe Então vamos, filha Vamos, porque eu quero ser saudável E também lá já vou comprar coisa também Já vou comprar Doritos lá Pelo que eu fiquei sabendo que tem lá Ai, que legal, filha Então bora pra escolinha Que você faça bons amigos hoje, não é mesmo? Sim, mãe, ah, tô muito ansiosa Ai, que legal, bora? Bora Ai, ai, minha netinha Come aí tudo, tá? Que a vovô fez pra você Porque já já tá na hora da sua aula, hein? É mesmo, vovô Eu vou comer tudo, porque, bom Eu não tenho tanto dinheiro assim pra ficar gastando Lá no refeitório, né? E tem comida bastante cara Então eu vou aproveitar pra comer aqui Mas, nossa, eu tô muito ansiosa que hoje é meu primeiro dia de aula Eu espero conseguir vários amiguinhos Viu, vó? Ai, eu também que... Eu quero que você consiga vários amigos E essas coisas, né? Ah, eu vou conseguir sim, né? Espero que eu ache uma amiga ou um amigo Que, bom, eu guarde pra vida toda Verdade, minha netinha Então eu já vou indo pra escola, tá, vó? Eu vou comer o bug Tá bom Tchau Vai com o seu bug Tchau Ai, eu tô muito ansiosa Sério, eu espero que eu consiga fazer bastante amizades, né? Porque eu tô indo pra uma escola nova Então eu espero que eu consiga fazer muitos, mas muitos amigos Pronto, filha, estamos já chegando na escola Tchau, boa aula Mais tarde, te busco Tchau Tchau Ai, ai, ai Mas olha, eu tô vendo aqui que eu caí na sala 2 E você? Eu também caí na sala 2 Que ótimo, nem acredito Então a gente vai estudar juntas Você quer ser minha amiga? Sim, eu quero Eu não fiz amigos nessa escola ainda Eu sou nova nela É sério? Sim, eu acabei de chegar e essa escola é enorme Nossa, sim Ela é enorme Ela é enorme mesmo Vamos conhecer ela juntas? Vamos Olha, vamos vir aqui em cima O refeitório Olha, a cafeteria É, tanto faz, né? Os dois são as mesmas coisas Ai, eu tô muito ansiosa pra poder finalmente estudar Sabia que eu não tenho nenhuma amiga aqui? Você já tem? Ah, não Ah, tá Eu não tenho amiga, só de outras escolas Ah, entendi Bom, amiga Eu acho que a gente já tem que ir pra sala, né? Porque já tocou o sinal Então é melhor a gente ir É verdade, Alícia Então vamos lá? Vamos, vamos lá, vamos Eu acho que nossa sala é a sala 2 Então é aqui É aqui, ó, professor Olha o professor Bom dia, professor Bom dia Oi, bom dia, meninas Bem-vindo ao primeiro dia de aula Obrigada Obrigada Pode ir se sentando aí Tá bom A gente é nova aqui, sabia? Ah, que bom E aí, gostaram da escola? Sim, a gente gostou bastante de conhecer Amamos tudo, né, Aline? Isso mesmo, Alícia Ah, me perguntam uma coisa aqui Me respondem, aliás Vocês são gêmeas? São muito parecidas O quê? Não A gente não é gêmea, não A gente é amiga Tem certeza? Sim Mas, assim, cabelo igual E cara igual Vocês não são gêmeas mesmo? Não Não A gente não gostou de se conhecer A gente nem se parece, né, Aline? É verdade, Alícia Ahm, desculpa então Mas que são parecidas São Então já abram o livro na página 4 Aí já tem os exercícios de português Para vocês separarem oxítona Para oxítona Para oxítona Nossa, que difícil Nossa Vocês não estudaram isso na escola anterior? Eu estudei Não, eu não estudei Ah, entendi Então bora lá estudar No caderno tem tudo anotado Tá bom, né? Tá bom Bom, meninas O sinal tocou Já pode ir para o intervalo Vamos, Aline Vamos comer juntas? Vamos, é claro Ai, eu adoro sabe o quê? Hãm Comer Doritos E você? Ai, eu também A minha comida preferida De doce é Doritos De salgados, né? É de salgados Ai, eu gosto também Mas hoje eu não trouxe dinheiro Para comprar Porque eu já almocei em casa Eu divido com você É sério? Você dividiu comigo o seu Doritos Sim Eu vou colocar aqui no potinho, tá? Ai, eu vou pegar aqui Que você trouxe Aqui, pronto Nossa, é muito bom, amiga Olha, você mora com quem? Ah, eu moro com a minha mãe Nossa, sério Eu moro com a minha avó Eu nunca nem falei com a minha mãe Sério? É, nunca falei com ela não Mas acho que não tem problema, né? Se minha avó A minha avó é minha mãe, né? Praticamente É Bem, Alícia Se você quiser Você pode ir na minha casa Porque hoje vai ser O jantar do hambúrguer O lanche do hambúrguer E sempre tem segunda-feira Que legal Você sempre faz toda segunda-feira O dia do hambúrguer Sim, é porque a minha mãe Ela gosta de fazer essas coisas Porque ela ama hambúrguer E eu também Nossa, que legal, amiga Eu aceito o convite E sim, onde que é a sua casa? É na rua 2 Ótimo Eu vou estar lá Ok, eu vou estar lá Eu só tenho que avisar a minha avó, né? Porque senão ela fica preocupada É verdade Eu avisei pra minha mãe E essas coisas, tá? Tá bom, amiga Então eu vou ir já, tá? No meu bug E você vai esperar a sua mãe, né? É, eu vou esperar a minha mãe Eu não tenho carro Mas ela já tá preparando Olha ela ali, eu acho Tchau, amiga Tchau, Aline Tchau, Alícia Tchau Oi, mãe Oi, filha Tudo bem? Vamos pra casa? Foi divertido o dia de hoje? Sim, eu consegui uma nova amiga Sério? Sim, era aquela lá Eu sabia? Nossa, que legal Então vamos pra casa, viu? Que eu já tenho que preparar tudo pra noite do hambúrguer Verdade, mãe E eu convidei ela pra ir hoje Ela pode? Ah, claro Pode Eba Ela foi avisar a avó dela Tá bom Então vai lá se arrumar Tomar um banho Que eu vou preparar o nosso lanche Tá bom? Tá bom, mãe Tchau Tchau Ótimo Cheguei aqui em casa hoje E eu vou falar com a minha avó, né? Vó, vó Ai, minha filha O que você tava fazendo? Eu tava dançando a música do Michael Jackson Nossa, bem velho mesmo, né? É, bem velho Mas, vó, eu preciso te fazer uma pergunta Eu posso ir na casa da minha amiga hoje? O nome dela é Aline Aline? É, ué Por que você conhece eu, vó? Ah, não, não É bem Assim, Alícia Hoje você não vai poder ir, tá? Por que, vó? Por favor Ela me convidou pra ir lá E, bom Hoje é a noite do hambúrguer Toda segunda-feira Eu não posso perder esse dia Eu adoro hambúrguer É que é assim, Alícia Tem como ela trazer o hambúrguer Só pra você A mãe dela Ah, não, vó Deixa eu ir lá Por favor, vó Por favor Não, eu não deixo você ir lá Porque essa rua ficou muito perigosa Diante de hoje Vó, mas eu tô com o meu bug E também a mãe dela Qualquer coisa pode me levar Pra casa de volta Porque eu vi que ela tem carro Ah, tá bom, tá bom Mas, ó Se você quiser Eu levo um lanche pra você Depois, você quer? Ah, eu quero Quero, quero Caro Então, tá bom Eu vou lá Então, olha Eu chego aqui em casa Lá pelas seis horas, tá? Tá bom Vou continuar dançando aqui Tá bom, vó Tchau Tchau Ai, que ótimo Vou lá com a minha amiga hoje Mas tem uma coisa que me deixou um pouco pensativa Hoje o professor falou que a gente era iguais E olha, realmente parando pra pensar Eu e a Aline, a gente se parece um pouquinho Mas eu achei que é normal, né? A gente tem o mesmo corte de cabelo E temos olhos verdes Então, muita gente tem cabelo preso igual o meu E olhos verdes Então, acho que só foi uma coincidência mesmo, né? Porque, bom Ai, ai E ser irmãs Nunca, né? Eu nem tenho irmãs gêmeas Então, vou lá Acho que deve ser essa casa, né? Porque o carro da mãe dela tá aqui Aline! Amiga! Mãe, ela chegou! Ah, oi Abre pra ela Com licença Deixa eu entrar Oi, Aline! Pode entrar, Alícia! Oi! Oi, tchê! Qual que é o seu nome? Meu nome é Alícia Alícia? Oi! Tudo bem, menina? Ah, eu tô ótima Porque foi ela que eu conheci, mãe Você tá estudando na escola aqui de Brookhaven agora? Aham, sim Eu tô morando com a minha avó E essa escola é mais perto Ah, vocês moram aqui em Brookhaven? Sim, claro! Faz tempo? Não, na verdade, eu vim pra Brookhaven faz um mês Por isso que eu tô na escola nova Ah, tá A gente também se mudou há um mês, né, Aline? É sério, Aline? Nossa, é muita coincidência, né? É mesmo Ah, mas pode se divertir aí que eu vou fazer os hambúrgueres, tá bom? Tá bom, tchê! Obrigada, adorei você! Ai, mãe Ah, eu também Oi, filha Você pode fazer batata frita também? Ah, claro, claro Nossa, eu adoro Você também gosta, Alícia? Gosto Aline, Aline, me mostra seu quarto, vamos? Claro, vamos Bora Nossa, a Alícia parece uma pessoa que eu conheço muito bem Ai, mas será possível isso? Ai, meu Deus Nossa, amiga, seu quarto é perfeito É enorme seu quarto É verdade, tem bastante brinquedo aqui e várias roupas no clube Sério? Aham Nossa, que máximo, amiga Você tem que conhecer o meu quarto Meu quarto tem sacada Sério? Aham E bom, você tem que conhecer minha avó também Eu acho que você e sua mãe podiam me levar hoje pra casa e aproveitar e conhecer minha avó Porque minha avó falou que só deixava eu vir aqui se eu trouxesse um hambúrguer pra ela Ai, então boa ideia Eu quero conhecer muito sua avó Ela deve ser muito fofinha É mesmo, mas amiga É, antes da gente comer um hambúrguer e tudo mais Eu queria te falar uma coisa Sabe o que o professor falou hoje? Que a gente era parecidas e parecia irmãs gêmeas Sim, Alicia Por quê? O que você acha sobre isso? Realmente eu e você se parecemos demais Parece até que somos irmãs Já pensou se é verdade? É, verdade, né? Seria uma loucura Nossa, e coloca loucura nisso Mas eu acho que é meio impossível, né? Você tem sua mãe e eu tenho a minha avó Só que eu não sei nada sobre minha mãe nem meu pai Então, bom E eu também não sei nada do meu pai também e nem da minha avó É, muito estranho isso, né? É Mas tudo bem Bom, vamos lá então Eu acho que sua mãe deve ter preparado os hambúrgueres É, vamos Vamos Meninas Ai, tia Oi, o hambúrguer está pronto Vamos lá comer? Vamos Vamos Vou te sentar na mesa e pegar os hambúrgueres de vocês, meninas Tá bom É, mãe, posso te falar uma coisa? Claro que foi Ah, sim A avó da Alicia, a gente podia conhecer ela, né? Porque ela queria um hambúrguer A gente já pode dar um hambúrguer pra ela também, né? Ah, hoje não dá, sabe? Eu tô com um pouco de dor no pé Mas assim, eu levo vocês até lá Vocês falam com ela, mas eu não vou entrar não, tá bom? Por que não, tia? A minha avó é muito legal É, por favor, mãe Ah, meninas Eu não acho ainda uma boa ideia Bom, então vamos fazer assim Já que ainda tá cedo A Aline podia ir pra minha casa hoje ainda Sim Ah, tudo bem Eu deixo vocês lá, então Vamos Vamos E o hambúrguer estava muito bom, tia Mas eu vou guardar um pedaço pra minha avó, tá? Ah, pode levar um pra ela Pode pegar Ah, então eu vou guardar esse daqui pra ela Porque ela gosta bastante Onde é mesmo que você mora? Na rua 1 Tá bom, então vamos lá, menina Tá bom Aline, amanhã depois vê se traz meu bug de volta, tá? Tá bom, eu vou trouxer seu bug também A minha mãe já já vai comprar um bug, né mãe? Com certeza Nossa, aí já vai poder andar de bug todo dia, né? Sim Ai, meu Deus Onde que é a sua casa, Alícia? Essa rosa aqui, ó Essa rosa Nossa, que casa linda Bom, eu preciso ir rápido Tchau Tchau Qual é seu nome, tia? Sônia Meu nome é Sônia Ah, tá Tchau, tia Sônia Obrigada pela hambúrguer É, Aline Depois me liga, filha Pra eu vir te buscar Tá bom, mãe Tchau Vem, Aline Vem Vamos Vamos conhecer a minha casa Olha só Vó Vó Que isso, vó? Quem que é isso? É minha amiga Aline A sua amiga Aline? É Ah, tá E você trouxe o hambúrguer Quero comer, quero comer Aqui, vó O hambúrguer Eu vou te dar Me dá, me dá, me dá Hum, tá uma delícia Mas eu tô vendo direito Que tem duas Alícias Não, vó É a Aline Nossa, vocês parecem tão Meu Deus Tão, né Iguais Não Eu acho que não Você acha a gente parecida, Aline? Até que eu acho, hein É, mais ou menos É, como assim, mais ou menos Até que parece Umas duas Alícias aqui Na minha frente Mas não é, vó Que doida Minha avó, Aline Vamos subir É melhor Ela vai dançar agora Vamos lá Eu vou dançar, meninas Vou comendo aqui Esse negócio aqui, ó Vou dançar aqui Outro Michael Jackson Só que mais doido Ah, tá bom Então vem Aline Melhor a gente ir rápido Porque ela vai começar A sessão dela Vamos lá Olha só O meu quarto é esse daqui Eu peguei esse Mas na verdade Eu tenho dois quartos Dois quartos? É, porque não tem ninguém Morando aqui ainda, né Então só tem esse Então, olha Eu durmo aqui E aqui tem a minha sacada Que eu fico fofocando Todo dia E também tem esse quarto Que é onde eu jogo, né Ah, e esse daqui É o da sua avó, né É, esse grandão É da minha avó mesmo Mas ela dorme mais no sofá Do que na cama dela Aqui? É Aí no sofá mesmo Lá embaixo Olha, amiga Eu vou buscar pra você Uma coisa, tá? Já volto Tá bom Eu vou ficar na sala Te esperando, tá? Amiga Se você puder ir no banheiro Pegar um creme meu Por favor Tá bom Eu vou lá pegar Pra gente poder brincar de praia Porque eu tenho piscina Você tem piscina? É Pra gente poder fingir Que tá na praia E fingir que somos sereias Isso, vamos Então pega ela Pra ter o celular Deixa eu pegar o creme Bem, agora eu vou pegar aqui O creme, né Que ela pediu Mas Pera aí Eu acho que tá aqui Ué? Porque tem uma foto aqui Pera aí É da minha mãe pequena? Deixa eu ver aqui É da minha mãe mesmo Ai, meu Deus Eu preciso mostrar isso Pra Alicia É Alicia Oi, olha só Já até achei a nossa boia Ah, tá É Bem, Alicia Eu vou te contar Uma coisa meio estranha O que foi? Eu achei O creme Que você pediu Mas do lado do creme Atrás do creme Eu achei essa foto Da minha mãe pequena O quê? Como assim? Sim É É a sua mãe Sim, a minha mãe Ela sempre mostra as fotos dela Como ela era pequena E é exatamente minha mãe Que estranho, Aline Eu nunca tinha visto essa foto antes Meninas O que vocês estão fazendo? Meu Deus A gente precisa fazer alguma coisa Ah É Vamos perguntar pra minha avó quem é? Vamos É melhor Vamos ver se ela responde, né Porque tá muito estranho isso É Tá todo mundo falando que a gente Tipo Parece gêmeos Ih, tem essa foto estranha Melhor da gente ver isso Vó, vó Tá Tá Oi, meninas Vem aqui, por favor Vem aqui do nosso lado A gente precisa falar um negócio Aline, mostra a foto pra ela Vó, quem é essa menina? Aqui É, você sabe quem é essa vó da Alicia? Ah Vocês Ah Como que vocês acharam essa foto? Ah É que a Aline foi procurar o creme pra mim Né, protetor solar Pra gente poder ir na piscina E ela acabou achando essa foto na banheira É Verdade E bem Você conhece essa pessoa de algum lugar? Ah Não Imagina Mas é minha mãe, sabia? O quê? Sua mãe? É Bem, eu quero que você chame ela agora pra cá Pra ela vir e entrar aqui Ah Mas Aline Vem aqui Ah, peraí Ah Aline Que estranho Por que que minha vó quer que ela venha? Tenta arrastar sua mãe pra minha casa Ah, tá Mãe Entra aqui Ah Mas por que que eu não quero entrar, não? Vem, tia Mas eu só vim buscar a Aline pra ir pra casa Ah 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 Oi, mãe Mãe Ah Ai, meninas É que assim Ai, filha Meu Deus A gente se encontrou Pois é A gente tava brigada, né, mãe? Vem aqui, meninas A gente precisa contar uma coisa Por que que aconteceu? Como assim? Ah Eu não tô entendendo nada Peraí Deixa eu ir aí Bom, meninas É o seguinte Quando eu tive vocês duas, né Vocês são gêmeas, né Claro Quê? Como assim? Eu era muito pobre E também Eu já tava com saudade de você Minha filhinha Eu também, mãe Foi muito bom ver minhas filhas juntas E elas poderem brincar Eu tô tão feliz E um pouco assustada Meninas Eu espero que vocês não fiquem bravas É, gente Eu não tô provando Mas é estranho Eu era filha única Até uns dias atrás Agora eu tenho uma irmã gêmea Sim, meninas Nossa Isso é muito estranho E o bom Que agora vocês vão poder ficar em casa Ficar aqui com a vovó É mesmo Isso é verdade Mas que estranho Descobrir que a minha melhor amiga É minha irmã gêmea Ai Eu tô tão feliz Que bom Então agora, meninas Vamos viver felizes E para sempre Juntar Isso Então, galera Essa foi a nossa historinha de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Né, meninas Isso aí, galera Foi muito legal, gente Mas o que o pessoal precisou fazer Deixar o like E também, gente Se inscrever no nosso canal E também comentar aí O que vocês acharam dessa historinha Que foi bem legal, né, meninas Ai, gente Eu adorei Adorei a vovózinha doida É mesmo Eu sou toda hora Né Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo E tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri